Mas ainda com notícias de Piuí, vamos falar sobre o esporte. Neste próximo domingo, dia 20 de outubro, a nossa torcida é para o piunhense Pedro Rocha de Oliveira, de 9 anos. Ele vai representar Piuí no 33º Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pedro está entre os melhores atletas do Brasil na categoria médio, faixa amarela infantil. Ele é treinado pelo seu pai, o mestre Wilton César, da Academia Pantera Negra daqui de Piuí. O garoto já conquistou títulos importantes em campeonatos nacionais e internacionais, como pan-americano, sul-americano, latino-americano também. De acordo com o pai e professor Wilton César, Pedro venceu os últimos torneios em que participou e está preparado para mais este desafio. É isso aí, boa sorte ao Pedro, boa sorte ao Wilton e que tragam mais este título aqui para a cidade de Piuí.